E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você ter o mesmo WhatsApp em dois aparelhos celulares aí diferente. É uma espécie de clonagem, entre aspas, né? Dá para você utilizar o mesmo WhatsApp, né? Em outro celular. Tudo que você receber no celular, você vai receber também no outro aí e é bem simples para você estar fazendo esse procedimento. Tem muita gente que sabe como é que faz, tá? Mas tem pessoas que não sabem, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Então já deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal e vem comigo conferir essa dica de hoje. Então vamos lá pessoal, para você estar colocando, por exemplo, esse WhatsApp que está aqui na tela, que é esse celular aqui, que está na tela para vocês aí. Eu quero colocar esse WhatsApp aqui em outro celular aqui, que é esse outro celular aqui, é esse azulzinho aqui. É bem simples, tá? O que você vai fazer? Você vai baixar o WhatsApp nesse celular aqui, tá? No outro celular. WhatsApp. Ah, mas eu já tenho o WhatsApp instalado aqui nesse celular. Dá para você fazer também, desde que esteja atualizado aí o seu WhatsApp, beleza? O que a gente vai fazer? Você vai pegar primeiro o celular, o número principal, né? Que é esse aqui. Você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos. Vou fazer com o mouse aqui, ó. Clica aqui nos três pontinhos e vai vir aqui, ó. Dispositivos conectados. Clica aí e agora você vai vir nessa opção aqui, ó. Conectar dispositivo. Já deixa no jeito aí. Ele já vai abrir a câmera. Vou colocar aqui a senha aqui. Ele está pedindo a senha. E vai abrir a câmera aqui, beleza? Para apontar o QR Code que a gente vai ativar nesse aqui, nesse outro celular, no segundo celular aí, tá? Pronto. Vou colocar aí na tela o segundo celular que a gente vai utilizar para a gente colocar o WhatsApp aqui nele. Por exemplo, já tem um WhatsApp instalado nele com o número já, mas dá para você utilizar outro, tá? Eu vou abrir aqui o WhatsApp aqui desde que esteja atualizado, tá? Esse WhatsApp. Você vai na Play Store aí e atualiza aí o seu WhatsApp. Vai clicar aqui agora nos três pontinhos aqui e vai vir aqui em configurações. Em seguida, você vai vir aqui nessa setinha aqui para baixo aqui, ó. Vai abrir essa opção aqui. Você vai clicar aqui, ó. Adicionar conta. Clica aqui em adicionar conta, tá? E agora você vai clicar aqui, ó. Concordar e continuar. Chegando aqui, você não vai colocar o número, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos e vai vir aqui nessa primeira opção. Conectar com um dispositivo adicional. Você vai clicar aqui e ele vai abrir o QR Code. E agora você vai pegar o outro celular lá, que tem... que você abriu o QR Code e vai apontar para cá. Já apontei aqui, ó. E já vai escanear. Pronto, agora está carregando as mensagens aí, ó. Pronto, já carregou. Aqui no outro já apareceu e ainda está carregando as mensagens no segundo celular. Está aqui o WhatsApp desse primeiro celular. Está aqui nesse aqui agora. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que são as mesmas conversas, ó. Vou voltar aqui. Está aí a mesma conversa que está no primeiro. Está nesse outro celular aqui. Tudo que cair nesse celular aqui e vice-versa vai cair no mesmo. Dá para você responder, compartilhar status. Enfim, o WhatsApp agora está espelhado em outro celular aí com o mesmo número aí. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Comenta aí o que você achou. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus